Feras me cercarão Na luta em que eu estou Me sinto tão sozinho No caminho aonde vou Meus pés estão tão frios O medo me alcançou Olhei pela janela E vi a sua mão Então Eu olhei pra ti Em meio ao furacão Então Eu olhei pra ti Em meio ao furacão Em meio ao furacão Lutando com o leão Eu sobreviverei Erguendo as minhas mãos Pois eu sei quem tu és Também sei quem eu sou Em meio ao furacão Te adorarei Senhor Feras me cercarão Na luta em que eu estou Me sinto tão sozinho No caminho aonde vou Meus pés estão tão frios O medo me alcançou Olhei pela janela Olhei pela janela E vi a sua mão Então Eu olhei pra ti Em meio ao furacão Oh Deus Então Eu olhei pra ti Eu olhei pra ti Em meio ao furacão Em meio ao furacão Em meio ao furacão Pois eu sei quem tu és Pois eu sei quem tu és Também sei quem eu sou Em meio ao furacão Te adorarei Senhor Eu te adorarei Aleluias Ao medo ao furacão Ao frio As dores Sobreviverei Eu sobreviverei Ao medo Ao frio As dores Sobreviverei Sobreviverei Em meio ao furacão Em meio ao furacão Eu sobreviverei Eu sobreviverei Eu sobreviverei Pois eu sei quem tu és Também sei quem eu sou Em meio ao furacão Te adorarei Te adorarei Senhor Te adorarei Senhor Sobreviverei Eu sobreviverei 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 Em meio ao furacão Senhor Eu sobreviverei 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 Eu sobreviverei